A avenida Pedro Ludovico, no setor Parque Oeste, ficou completamente alagada. A pista mais parecia um rio. A enxurrada levou o para-choque desse carro. A motociclista quase não consegue atravessar a pista. Por falta de sinalização, esse motorista caiu dentro da rotatória. Eu caí naquele buraco ali, meu carro ficou preso, eu não consigo sair nem dar ré nem voltar. O carro estava cheio de mercadorias e, por pouco, ele não perdeu tudo. O produto meu, o material, é para o trabalho. Espero que não tenha molhado muito, porque senão eu vou ter um prejuízo gigantesco. Depois que o carro foi retirado, motoristas que passavam pelo local colocaram os cones de sinalização ao lado da rotatória para evitar novos acidentes.